Olá, gente! Vamos falar hoje sobre o uso e propriedades do alho. Durante séculos, o alho foi utilizado não apenas como uma erva culinária, mas também como remédio para resfriados e outras infecções respiratórias. Hoje, os fisioterapeutas também utilizam-no para aliviar as dores de gases e para livrar o organismo de vermes intestinais. Em 1858, Louis Pater verificou as propriedades antisepticais do alho, que também é um antiplasmótico comprovado. Uma pesquisa indica que ele pode ser eficiente na redução dos níveis de colesterol. É isso aí, gente! Até a próxima leitura! Valeu pela companhia! Tchau!